Olá pessoal, um beijo a todos! Hoje vamos fazer um prato bem tradicional de Portugal, uma das referências de Portugal, que é o cozida portuguesa. Eu cá na Inglaterra demorei tanto tempo a conseguir alguns ingredientes para fazer o cozido, principalmente os enchidos. É bem difícil de encontrar aqui, principalmente na zona onde eu estou. Mas felizmente consegui alguns. Vai faltar uma ou duas coisas, mas já vos digo o que é que vocês depois têm que colocar no vosso cozido. Então vamos começar. Não sei se dá para ver tudo. Só para começar tenho aqui a carne. Tenho aqui a carne do vaca. Tenho aqui intermeada, o entrecosto, já está tudo partidinho, o frango, orelha do porco, chispe, que é os pezinhos do porco, o bacon, o chouriço de carne, morcela, que é um chouriço português, farinheira. Portanto, isso tudo vamos colocar por cima. O meu cozido, eu gosto de colocar um pedaço de cebola, um dintinho de alho e uma folha de louro. Assim, do jeito que a carne fica com um sabor temperado. E o hortelã não pode faltar mesmo no cozido. Se vocês não tiverem hortelã, vale a pena deixar para outro dia, porque senão não dá aquele sabor a cozido, nem o cheiro, nem nada. Não cheira a cozido. Cozir o que é cozido tem que levar ao hortelã. Portanto, vamos começar por colocar a carne de vaca embaixo. Ela demora um bocadinho mais a cozer, portanto, é melhor colocar embaixo. E depois, a seguir, vêm os pezinhos do porco. A carne do meu cozido, normalmente, eu coloco com sal, bastante sal, um dia antes, numa noite, se for para fazer de manhã o cozido. Pronto. Não, não é isso agora. Isto não é frango agora. A seguir é o entrecosto, que é parte do osso. A seguir, o entrecosto. Depois, colocamos agora a entremeada. A entremeada não é a entremeada fatiada, é a posta da entremeada, a posta da parte da entremeada, do porco. Um pedaço. Depois, partirem ao vosso gosto, ao tamanho que vocês quiserem. A seguir, vai as orelhas. Nesse caso, a orelha, que tem uma orelha. Cortei em dois. E, por último, vai o frango. Assim, os franguinhos. Aconselho, quando estiverem a fazer, que façam num fim de semana. Possam convidar o pessoal, os amigos. Porque é um prato que é pesado, dá muito trabalho de confeccionar. Portanto, vale a pena convidar as pessoas para comer. Vamos colocar a farinheira, o chouriço e o bacon. Chamamos-lhe enchidos. É mistura de chouriços. Portanto, colocamos tudo aqui. Depois, eu coloco o alho. Cortar em pedaços, em rodelas, o quê? Ou, se não, podem colocar o mesmo inteiro. A cebola, eu parto só em quatro. É um pedaço de cebola só. A folha de louro. Não precisam colocar o sal. Porque a carne, como já foi salgada um dia antes, não vale a pena colocar o sal. É colocar assim, a cozer, com pelo menos quatro litros de água. Tenho aqui quatro litros de água. Tem que ser em água abundante. Porque essa água é que se vai aproveitar para cozer o resto dos ingredientes. O arroz, feijão. Se vocês colocarem o feijão a cozer, tudo bem, coloquem a cozer com uma água normal. Mas depois, no final, deixe cozer e ficar com pouca água. Porque depois vão adicionar a água do cozido ao feijão. Para dar aquele gosto do cozido. Cozam com hortelã também. O arroz também é cozido com hortelã. Com a água do cozido. Façam o arroz com a água do cozido. Agora vamos colocar o hortelã na carne. Tapar. E deixar aqui a cozer. Verificando sempre, porque há carnes que cozem mais rápido. Os chouriços, temos que retirar muito antes das carnes cozerem. Porque elas também cozem rápido. Por isso temos que tirar antes. Aliás, para arrefecer, temos que cortar em pedaços. Não pedacinhos. Em pedaços. Pronto. Quantidade normal que dá para servir na mesa. As pessoas vão tirar com um chouriço ou dois. Pronto. Como vocês quiserem. Eu estou a falar, a explicar. Mas é da maneira que eu faço no restaurante. É assim. Então, depois disto ferver. Se tiver já aquele gosto do cozido. Aproveitar a água. Misturar com a outra. Claro que não vai ser só a água do cozido. Temos que ajuntar com outra água. Para cozer a batata, a couve lombarda, batatas, nabo e as cenouras. Também adicionamos um bocadinho de hortelã. É isso. Temos aqui o feijão. O nosso feijão encarnado. Quem quiser fazer com feijão encarnado, faz. Há cidades que fazem com feijão encarnado. Há cidades que fazem com feijão branco. E ultimamente soube também que faz com grão. Há cidades que fazem com grão. E há cidades que não. Não colocam nada disso. E a seguir o arroz. Para acompanhar. Acompanha-se com o arroz também. O arroz cozido. Branquinho. Basicamente é isso. E até já. Já vou mostrar como é que vai ficar aí o nosso cozido. Pessoal. A nossa carne já esteve aí a ferver por 10 minutos. 10, 15 minutos. Deixei a coisa por 15 minutos. Agora vamos retirar um bocadinho de água para colocar no feijão. Vamos colocar assim um bocadinho de água do cozido no feijão. Assim. Depois vamos verificar o sal. Se está a gosto ou se não. Se não estiver, colocamos um bocadinho. E desta água também vamos cozer o arroz. Não sei se quem já comeu o cozido já experimentou comer a sopa de cozido. Ah, é tão bom. A sopa de cozido é com tomate. Pronto? Os vegetais. Com a água do cozido. Colocamos um bocadinho de coelho de hortelã. No arroz também vamos colocar mais um raminho de hortelã. O arroz. E acrescentamos o resto da água quente. Suficiente para o arroz. Acrescentar-se mais um bocadinho. Ainda vamos precisar aqui da água do cozido para cozer a couve lombarda, as batatas, o nabo e a cenoura. Portanto, é isso. Vamos deixar aqui cozer por mais pelo menos 10 minutos. Vamos retirar já a farinheira, que ela já está cozida. A morcela e o chouriço de sangue, deixamos mais um bocadinho e o bacon. Daqui a pouco tira-se. Portanto, agora vamos pôr aqui o arroz a cozer. O feijão a ferver um bocadinho, que eu estou a fazer com o feijão de lata. Se for o feijão seco, vocês têm que cozer o feijão da maneira que fique com pouca água. Porque depois vai adicionar um pouco da água do cozido. Eu acho mais fácil é feijão em lata e pronto. Para pouca pessoa, está vendo? Para poucas pessoas vai ter que cozer. Mesmo feijão em lata, eu acho mais rápido. Mas quem quiser cozer, também pode cozer. É até mais gostoso. Esqueci-me. Vamos verificar o sal. Se está no ponto ou não. Como a carne era salgada. Muito bom. O arroz também, se calhar, deve estar bom. Não vale a pena para pôr mais sal. Vamos tapar aqui. Deixar ferver para colocar o arroz. O feijão também é só ferver um bocadinho e desligar. Aqui a carne está quase. E assim vai estar pronto o nosso cozido. Tá? Até já, ó. Já está tudo cozido. Vamos retirar as chouriças. O bacon, vou separar. E agora? Olha, eu já tenho arroz feito. O arroz já está. O feijão também. Agora vamos retirar a carne. Colocar aqui já no tabuleiro. O pirex. Para facilitar mais o trabalho. Pronto. Vamos aqui o frango. Colocamos o nosso frango no pirex. Para servir na mesa, como eu venho colocar assim. E depois coloca-se um bocadinho da água do cozido em cima da carne. Para manter sempre quentinha e não ficar muito seca. A orelha também vai para aqui, para cortar em fatias. Vamos separar as carnes. Porque há pessoas que gostam de umas, outras não gostam de outras. Portanto, como estudo, da maneira fácil de escolher. Agora vamos colocar um pouco da água do cozido. A carne. A carne já está. Para ir reservar. E agora, vamos acrescentar essa água. Para depois cozer as batatas, a couve lombarda, a cenoura e o nabo. Para isso temos que acrescentar mais água, que essa água é pouca. Então, depois, vamos ter que cortar o chouriço, o bacon. À medida que dá para o pessoal comer. Ok? Pronto. Já vou-vos mostrar no final. Já quando estiverem empratar. Porque já não tem assim nada especial para mostrar. Ok? Pessoal, finalmente, o nosso cozido está pronto. Acabou por se terminou o processo. Agora vamos empratar. Vamos preparar um prato assim, muito bonito. Com um pedaço de frango. Uma de intermeada. Outra de chispe. Unhas. Outra de orelha. Carne de vaca, como é uma carne magra. Ou em dois pedaços. Bacon. Entre o costo. Põe o dois. E o que mais? Agora, vamos colocar os chouriços em cima da carne. Farinheira. Chouriço de carne. Colocamos a morcela. Vamos colocar dois de cada, talvez. Mais uma farinheira. Pronto. E agora, vamos pôr a batatinha. Um nabo. Duas cenourinhas. Ou três. Talvez. Três pedaços. E a seguir, vamos pôr a couve. A couve lombarda. Vamos colocar o arroz aqui ao lado. Um bocadinho de arroz. O prato para o cozido tem que ser grande. Para caber tudo. Senão, não cabe quase nada. Se o prato pequeno, não cabe quase nada. E por fim, o feijão. Colocamos aí um bocadinho de feijão. Um bocadinho da água. Do feijão, que também é água do cozido. A mesma. Se quiserem guardar um bocadinho de água do cozido para molhar a carne, também pode ser. Pronto. Já está aí o nosso prato. O nosso cozido. Está pronto. Então, façam lá em casa. Vou passar a receita para o canal. Para vocês fazerem no fim de semana. Talvez no próximo fim de semana também. Então, vá. Até a próxima. Beijo grande. Beijo.